Olha, eu vou te falar uma coisa, mas quem tá dizendo não sou eu não Quem tá falando é o povo, e o povo tá dizendo que o cara é valdenor E é conquista comentando que o cara é valdenor Todo mundo tá falando na cidade interior E é de canto a canto que o povo confirmou Que pra mudar conquista o cara é valdenor O povo tá dizendo que o cara é valdenor O povo tá dizendo que o cara é valdenor O povo tá dizendo que o cara é professor Que pra mudar conquista o cara é valdenor Vitória da conquista, o povo tá com valdenor E eu também, hein? O cara é valdenor E é conquista comentando que o cara é valdenor Todo mundo tá falando na cidade interior E é de canto a canto que o povo confirmou Que pra mudar conquista o cara é valdenor O povo tá dizendo que o cara é valdenor O povo tá dizendo que o cara é valdenor O povo tá dizendo que o cara é professor E pra mudar conquista o cara é valdenor O povo tá dizendo que o cara é valdenor O povo tá dizendo que o cara é valdenor O povo tá dizendo que o cara é professor E pra mudar conquista o cara é valdenor Pense numa conversa que espalhou O povo tá dizendo que pra mudar conquista de verdade O cara é valdenor Pode anotar aí que a conversa é séria, hein?